o ano do céu moro no lugar que aqui faz calor tá calo é o que eu acho interessante daqui porque aqui em vez de tomar uma coca-cola zinho uma galanazinha gelada e tomar café porque tu sabe não é que café só vai de garrafa cheia pode ter certeza certeza que em casa tem duas tem lá da mulher até a minha a câmera tá caindo aqui e aí nós estamos aqui no tempo da copa mas que golaço bonito eu tava falando para todo mundo porque aquele golaço do chat meu amigo ali já tirou a taca do 7 a 1 ali meu amigo tá todo mundo falando parece que assim voltou aquela data não voltar de comprar taca aí agora o pessoal de né que aumenta o salário aumenta o salário do meu também 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 é uma realmente os contatos do cara cara que eu não sei mas não sei se eu tô tomo café tomo café tomar a vida do trabalhador meu Deus o cara trabalha 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 quando dá no finalzinho aí chegou tava de luz na golinha aí tem um talão de água aí tem internet aí quando o cara vai viu já tá ali de novo aí quando o cara pequeno para mim a gente tá aqui não tem quem você tem eu tô juntando mesmo só os talão de luz apagado de dois de dois de três do amigo dinheiro parece que sai correndo é a bolsa furado direto e já bateria acabando aí por isso que diz que é atrás do do homem corrom bicho meu Deus conta demais aí quando o cara pensa que já tá começando a ficar bom aí é o merengue dá para as mais pontas e quando a gente é pequeno a gente quer sair grande que aí aí quando eu tiver grande eu vou trazer lá para a festa eu vou fazer todo lugar eu vou comprar minha moto eu vou comprar meu carro a gente lembra que tempo bom é tempo pequeno porque quando a gente é pequeno né a gente não depende de nada a gente dorme não tem só faz tudo aí o tempo bom é tempo de colégio tempo de colégio é bom demais lembra do meu tempo de colégio que eu peguei eu peguei na bicicleta aí eu cheguei no colégio eu cheguei no colégio a bicicleta do palhaço rapaz essa bicicleta do palhaço tem o que falar se você quiser ver mais vinte como esse não esquecendo né de dar o like bem quem para ver se quem cara vem para eu só gravar vídeo de noite mesmo porque o tempo que eu tenho de noite porque o cara depois que cresce meu Deus só tem tempo de noite não sei o que é isso porque o cara tem que dormir e os olhos estão assim não entendo mas se você tiver tretando para cima aqui nem eu sair ali oi 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 doido para ter um cartão